Oi galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar não de maquiagem e nem de outras novidades, mas sim eu vou falar de cabelo porque muita gente tem me perguntado o que eu tenho usado no cabelo, tá? E aí eu resolvi fazer um vídeo mostrando o que eu tô usando diariamente não diariamente, mas tipo assim, semanalmente e tal, a cada dois dias e tal, no cabelo porque, tipo assim, muita gente não sabe o que fazer quando tá no cabelo e tal e aí eu queria mostrar pra vocês o que eu uso, o que eu recomendo Eu já comentei no blog, se você acompanha pelo blog sabe que a Dolby tem aquele programa de qual o nível de dano do seu cabelo e eu deixei, eu expliquei um pouquinho melhor lá no blog então se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, entra lá no site entrar lá no blog e ver, eu vou deixar aqui embaixo o site da Dolby pra vocês estarem conferindo e aí... e aí vocês podem dar uma olhadinha se vocês gostam ou tal mas aquilo me ajudou profundamente, eu sou eternamente grata a Dolby porque realmente aquilo foi a melhor invenção que eles já fizeram em toda a vida deles hoje eu vou mostrar nesse vídeo uma coisa bem estranha porque em muitos vídeos de cabelo eu procurava saber qual chapinha a pessoa usava eu não sou muito fã de chapinha, mas quando eu preciso eu uso tanto pra fazer caixa quanto pra alisar o cabelo e aí eu queria muito saber que chapinha as pessoas usavam só que nunca ninguém fez um vídeo fã de chapinha então, nesse vídeo de cabelos eu vou mostrar a chapinha que eu uso e falar um pouquinho mais sobre ela mas tipo assim, é uma coisinha bem rápida só pra vocês ficarem sabendo mesmo o que eu uso se eu der uma olhada pro lado e tal aí vocês não liguem porque eu estou vendo o último episódio de Gossip Girl da primeira temporada ainda, não liguem então se tá bem emocionante então você ficar olhando pro lado um pouco vai ser porque é por causa disso pra ver se não parou mas tipo assim, eu vou continuar seguindo com o vídeo, tá? então agora vamos ao primeiro produto o primeiro produto é o shampoo e condicionador da Adobe que é o Reconstrução Completa são estes daqui, tá? os shampoos da Adobe são caros mas eles tem uma coisa incrível que nenhum outro shampoo da Adobe nenhum outro shampoo de nenhuma outra marca tem o cheiro e a fórmula a fórmula deixa você com o cabelo liso sem você precisar fazer escova deixa o cabelo perfeitamente maravilhoso sem você precisar fazer muita coisa então assim, isso foi o que me apaixonou eu uso o cuidado diário que foi o que o site da Adobe me recomendou mas acabou o cuidado diário já é a segunda vez que eu compro o cuidado diário e só tinha uma reconstrução completa então eu comprei, testei e mil vezes, assim, maravilhoso é até um pouquinho melhor do que o cuidado diário mas mesmo assim, os dois são perfeitamente perfeitos e eu vou continuar comprando Adobe até o fim da minha vida tipo assim a... ó, é a construção completa não me desfocou não focou de novo tá? shampoo e condicionador o condicionador, ele, além de ter a tampa embaixo ele tem esse negocinho prata aqui então diferencia você de comprar um shampoo e condicionador tem outra coisa tem um shampoo de 400ml da Adobe então vale muito a pena você comprar mas uma notícia ruim é que eles não tem 400ml de cuidado diário eles só tem... nem de reconstrução completa eles tem mas são poucos os da linha Adobe shampoo e condicionador que tem os de 400ml então isso me chateou um pouco mas assim, eu pretendo comprar o de 400ml nunca comprei, mas quando eu comprar aqui com certeza vai aparecer no YouTube outro que eu uso da Adobe também é o spray pra pentear de proteção térmica que eu passo antes da chapinha ou antes do secador ele tem um cheiro incrível, incrível, incrível é uma delícia e tipo assim, eu tô usando há séculos isso daqui e ainda não acabou tá no finzinho, tá mais ou menos aqui e ainda não acabou eu tô assim, ó porque tipo assim, realmente me impressionou a gente dele tem um cheiro incrível e o fato dele ser em... e o fato dele ser em spray facilita muito você passar quando você tá na pressa quando você tá na correria porque assim você não parte tempo tendo que lavar a mão pra tirar o creme e tal, tal, tal porém, quando é preciso eu comprei esse liso perfeito do Seda é de creme pra pentear também é um roxinho por quê? porque apesar de tudo esse daqui ele não desembaraça ele realmente é a única ele desembaraça mas a principal função dele o que eu não sabia é proteger o cabelo da proteção térmica uma coisa que eu não sabia então eu comprei esse daqui mas eu uso isso daqui raramente só quando ele quando meu cabelo assim tá mega embaraçado por exemplo, fui na casa da minha amiga e a gente fez guerra de chantilly de verdade e aí eu tive que passar aqui no meu cabelo depois que eu tomei banho porque mesmo assim continuou aquela coisa melecada e eu tive que passar esse daqui e o daqui é muito bom quando você tá naquela situação de que você acabou de voltar de uma festa seu cabelo totalmente encrespado eu não sei se é essa palavra seu cabelo tá ridículo e você tem que abaixar ele de alguma forma então você passa esse creme que tipo assim ele não é milagroso mas ele resolve boa parte dos seus problemas como diriam, tá? ele é o roxinho e é o liso perfeito liso perfeito tá? bom pra finalizar antes de eu mostrar as últimas costitias eu tenho usado esse tratamento ultra reparador de Elcede porque até então eu não fazia hidratação e aí eu resolvi fazer esse teste que é a minha mãe que comprou na verdade ele é aqueles cremes reparadores total 5 né que repara quebra ressecamento opacidade a rigidez e as pontas duplas tá? isso aqui e ele é um pote gigante 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 olha só o tamanho disso o da Dove também tem mas tipo assim whatever e ele já está acabando é impressionante isso tipo ele não tá acabando acabando deixa eu apagar a luz ele olha eu já usei boa parte dele porque aqui em casa nós somos 6 pessoas 3 minhas e tipo assim usa muito e isso deixa o cabelo realmente legal mas ele me deu uma alergia aqui embaixo ele me deu uma alergia aqui ficou por uma semana costando, costando, costando e aí eu não gostei aí eu não testei de novo e tipo assim eu preciso testar mais uma vez pra saber se foi realmente isso mas eu acho que foi então tipo assim pretendo não usar de novo e eu pretendo testar o da Dove que o da Dove é super legal e é um pote bem maior então tipo assim eeeh bom pra finalizar aqui o vídeo eu vou mostrar a minha chapinha a minha chapinha não é daquelas grandes eu tenho duas é uma grande e uma pequena mas é que eu mais uso é essa pequena aqui ela é vermelha e eu comprei ela nos Estados Unidos olha eu testei assim Go Styling Arrow by Five Heat tá ela é vermelha por quê? porque eu tava louca por uma chapinha colorida achei super bonita sabe aquelas coisas pretas me irritam e tipo assim eu achei essa daqui linda 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 só tinha a vermelha também tinha a vermelha preta e prata e aí eu peguei a vermelha lógico aí ela tem não sei se vai dar pra vocês verem mas aqui dentro tá vendo aqui dentro ela tem um botão que você sobe e desce sobe e desce que é meio que que tá ligando a chapinha e tá desligando e aí aqui dentro ó tem uma luzinha que acende quando tá ligada super legal então se você comprar ela não tem problema também porque a tomada dela é universal então pega em qualquer lugar do mundo e tipo assim ela é super prática ela tem fio né lógico mas tipo assim ela é super bonitinha super praticazinha e dá pra você fazer os movimentos com a chapinha ui vai dá pra fazer os movimentos com a chapinha super precisos e práticos então eu tô adorando essa chapinha realmente foi legal eu tô usando ela mais ou menos eu fui em janeiro janeiro, fevereiro, março abril, maio, junho agosto, setembro vai fazer oito vai fazer nove meses que eu tô usando ela então tipo assim super valeu a pena e se você tá afim de investir em uma chapinha invista nessa bom gente é isso espero que vocês tenham gostado visite meu blog me sigam no twitter arroba camletino se inscrevam no canal comentem aqui embaixo falem o que vocês querem ver e logo logo tenho favoritos de setembro com muitas coisinhas novas pra vocês e é isso espero que vocês tenham gostado um beijo e até a próxima tchau 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 tchau